Diga mais forte, diga, meu irmão, o Deus que você serve, diga assim, é soberano, diga assim pra ele, ele manda, diga mais forte, diga, ele manda, ele desmanda, ele faz e ele desfaz. Deus, aponta pra ele e diga assim, nada, ninguém pode impedir o trabalhar dele na tua vida, na tua casa, lá no meio da tua parentela, esse ano, ele entra com providência porque ele é Deus. Só quem toma posse da palavra, levanta a mão pra adorar. Ô glória, ô glória. Olha pra cá, meu irmão. Escuta papai do céu falando contigo e dizendo assim, ó, sou eu. Sabe quem? Quem fez o firmamento, eu tenho o controle do tempo, eu tô a direção ao vento, eu digo ao mar, daqui você não vai passar. Sou eu quem manda o céu derramar chuva, manda o dilúvio e a terra inundar. Por quê? Posteio em minha mão todo. Quem pode dar um prato de glória por isso aqui? Sou eu. Sabe quem? Quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe a prova, eu tiro a prova. Eu faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu quem quebra a lança, eu corto os laços para o meu povo livrar. Esse é o teu Deus, olha aí. Eu entro na fornalha e o fogo. Caminho sobre as águas, tal como em terra seca, acalma a tempestade e o forte furacão. Com gritos e buzinas, fiz muralhas ir ao chão. Com apenas o sopro, abri o mar. Faço voltar o tempo, sou Deus e tudo vejo. Quando entro na guerra é pra vencer em meu agir. Não há meu Deus do céu. Eu mando, eu desmando, eu faço, eu desfaço. E quando eu entro em cena, eu quebro o arco, eu corto o laço. Quem busca, arruja o fogo, sou Deus de livramento. Acalme o coração e crê no que estou te dizendo. Estou passando. Estou operando, estou agindo e vou te trabalhando. Recebe! Abrindo portas, fechando covas. Estou descendo, descendo, descendo. Canta que eu faço. A hora que eu trabalho, faz a minha obra. Pode contar comigo e crê no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou teu pai. Se tu crê, levanta a mão pra receber. Na tua vida eu sou, na tua família, na tua saúde. No teu futuro eu sou, o teu sustento eu sou. Teu livramento eu sou, na causa impossível. Eu sou o que sou. Estabeleço o rei, também tiro do trono. Exalto o milhado, dou honra a quem. Se for preciso, eu entro nessa guerra. Eu mostro que você, 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 você tem dono. Só quem tá sentindo a presença do dono, deixa eu ver. Levanta as duas mãos, meu irmão. Libere um prato de glória pra estremecer esse lugar. Eu mando, desmando, eu faço, desfaço. E quando eu entro em cena, quebro o arco, corto o laço. Quem busca ruso fogo, sou Deus, sou Deus. Acalto o coração e crê, quem crê, quem crê. Tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, tá passando. Faz a minha obra, que esse mau desfaço pode contar comigo. E crê no que eu te digo, sou Deus de livramento, 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 livramento. Na tua vida eu sou, na tua família, na tua saúde, no teu futuro. O teu sustento, teu livramento. Na causa impossível, ele é Deus, ele é Deus. Estabeleça o rei, também tiro do trono. Exalto o humilhado, dou honra a quem. Se for preciso, eu entro nessa guerra. Eu mostro que você tem dono. Mas só quem crê, levanta a mão pra adorar. Você pode aplaudir a Jesus mais forte, mais forte. Aleluias.